Fala galera, beleza? Como vocês viram aí no título do vídeo, consegui realizar meu sonho Tá aí ó, Y11Z 85 cilindrada, em portadinha, penso na motinha top Vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes delas Mas aí antes de começar esse vídeo, já peço pra vocês aí deixar aquele like Bora bater pelo menos 200 likes nesse vídeo aí E quem não for inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal E deixa um comentário também, beleza? Vou mostrar a motinha pra vocês aí, todos os detalhes dela E aí eu quero um comentário de vocês aí nesse vídeo, beleza? Bora ver Tá aí galera, ó, a motinha aí Tô no sol, arraxando aqui no meio-dia Mas vou mostrar a motinha pra vocês aí Acabei de dar um banhozinho nela Se liga, como... A motinha é top demais E Tronzei, importada 2006 o ano dela É 85 cilindrada O principal, dois tempos Fez na motinha que é veneno Essa daí Vou mostrar os detalhes pra vocês aqui Eu vou ligar ela pra vocês verem O barulhinho que toca As rodinhas Ela não é uma moto tão grande não Mas também não é aquelas pequenininhas não Ela é mais ou menos média A roda de trás é... Se não me engano é 16 o tamanho da roda E a da frente é 19 Já mandei fazer uns gráficos também Esse aqui tá... Não é que tá ruim, mas eu não curti muito Já mandei fazer uns gráficos novos aí E aqui também, né? Tem que ganhar um 0.13 aqui E é isso aí A motinha toda equipadinha As manetinhas aqui top Retrático Esse aqui também Ó Muito top Suspensão invertida Isso que eu gosto Essa suspensão top Isso daí é Invertida Vou ligar ela Pra vocês verem Que top Barulhinho Com dois tempos Bora ligar Abri a gasolina Abri Acabei de lavar ela Bora ver Se pega Olha o barulhinho Que top Cuidado Com為什麼 Abri Teisation unf Abri 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 Tá aí a motinha, galera Deixe seu like nesse vídeo, beleza? Deixe um comentário aqui Fala aí o que vocês acharam da motinha Se gostou, beleza? Valeu, tamo junto E por favor, inscreva-se no canal também Viu, quem não for inscrito Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri